O céu, o sol, os passarinhos, um casal e doze banjotinhos Eu vejo a menina lendo, o seu irmão ali correu E perto, amigos, em jogo da bola, no outro lado, gente e uma escola A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar, para servir e para cantar A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar, para servir e para cantar Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela A família rindo, fazendo selfie, orando a Deus O jovem agradece, mesmo quando estou sofrendo A Deus então vou entendendo E sei que posso ajudar Sempre há razão para amar A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar, para servir e para cantar A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar, para servir e para cantar Minha vida é uma viagem para o céu Estou feliz, pois vou me encontrar com o meu Deus Minha vida é uma viagem para amar, para servir e para cantar Minha vida é uma viagem 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 para cantar